Nessa vídeo-aula eu vou ensinar para vocês a como mapear uma unidade de rede no Windows 10 ou Windows 11. Então eu estou aqui com o meu Windows 10 aberto, no Windows Explorer. Para mapearmos uma unidade, primeiramente ela precisa estar compartilhada. Aqui no meu caso eu tenho essa partição com a letra A, com o nome de Windows 11. Dentro dela tenho essa pasta encriptada, então eu irei mapeá-la. Mas primeiramente preciso compartilhá-la. Então eu navego até propriedades, compartilhamento, veja que ela não está compartilhada. Vou tocar em compartilhamento avançado, vou tocar sobre compartilhar a pasta. Aqui você escolhe o nome para o compartilhamento, eu vou deixar com a letra A mesmo. E vou tocar em aplicar ou ok diretamente e fechar. Então essa unidade já foi compartilhada. Agora iremos mapeá-la para que ela apareça aqui embaixo e também aqui nessa seção. Então para mapearmos uma unidade de rede, basta navegar até computador. Mapear unidade de rede, ou seja, criar um atalho para uma pasta compartilhada com o computador de uma rede. É para isso que essa função serve. Toco aqui em cima então. Escolho a letra da unidade. Tem que ser uma que não está em uso no momento. Vou escolher a letra Z. Aqui no campo de pasta, vocês vão fazer o seguinte. Vocês irão pegar o endereço IP primeiramente. Para isso vamos executar o CMD e digitar o comando IP config. Aqui dentro ele vai listar o seu endereço IP. O meu é esse daqui, IPv4. Seleciono ele, dou um CTRL C para copiar. Copiou o endereço IP. Digite o comando Windows mais a letra R. E aqui nesse campo, digite barra, barra e cole o seu endereço IP. Você pode abrir essa janelinha também clicando com o botão direito do mouse no menu iniciar. E clicando sobre executar. Então cole esse comando aqui novamente. Lembrando que tem que ser o seu endereço IP da sua máquina. E após isso toque em OK. Daí em seguida você será levado até essa janela. Onde o Windows Explorer vai exibir as pastas que estão compartilhadas na sua rede local. No meu caso, eu vou mapear a unidade com a letra A. Então eu acesso ela. E aqui no campo de endereço, eu copio o endereço dela. Dou um CTRL C ou o botão direito do mouse e copiar. Daí eu volto aqui nas configurações de mapeamento de rede. E colo o endereço no campo pasta. Daí se você quiser se reconectar. Ou seja, exibir esse drive unidade mapeado no Windows Explorer. Sempre que você iniciar o Windows, marque essa caixa. Reconectar-se na entrada, durante o login, né? O startup do Windows. Daí por padrão, ele vai mapear essa unidade com o seu usuário padrão. Se você quiser mapear essa unidade com um usuário diferente. Ou seja, se conectar nessa unidade com um usuário diferente do seu computador. Marque essa caixa. Toque em concluir. Daí ele vai pedir o nome do usuário e senha. Por exemplo, administrador ou qualquer outro usuário que você tiver. E a senha dele, beleza? Daí é só tocar em OK. Eu vou montar com o meu usuário padrão mesmo. Então vou desmarcar essa caixa e tocar em concluir. E pronto. A sua unidade foi mapeada aqui embaixo. Com a letra Z no meu caso. Uma segunda forma mais prática ainda. Caso você já conhecer a pasta que está compartilhada. É navegar até ela. Por exemplo, eu tenho uma pasta chamada cursos e videoaulas que está compartilhada. Então se eu acessar as propriedades dessa pasta. E navegar até compartilhamento. Veja que aqui ele me exibe o caminho de rede. Que é o endereço dessa pasta compartilhada na rede. Então posso vir aqui e copiá-lo. Aí repete processo. Clica em mapear unidade de rede. Clicando aqui em cima na guia computador. Ou você pode clicar com o botão direito do mouse em cima de este computador. E mapear unidade de rede. É uma segunda forma também de acessar esse menu. E repete processo. Cola o endereço. Escolhe se quer se reconectar na entrada ao reiniciar o computador. Escolhe uma letra de unidade. E clica sobre concluir. E pronto. A minha pasta cursos e videoaulas. Que estava compartilhada. Foi mapeada como uma unidade de rede. E existe uma terceira forma também de fazer isso. Pelo CMD do Windows. Então abra ele. Clicando com o botão direito do mouse no menu iniciar. Pode executar no modo normal mesmo. Sem ser como administrador. E aqui dentro você vai digitar o comando. Netuse. Netspaceuse. Dessa forma. Em seguida. Se quiser atribuir uma letra para o drive mapeado. Digite ela. Por exemplo o Z. Aí digita dois pontos. Se quiser que o Windows atribua automaticamente. Digite o asterístico. Dessa forma. Espaço. Aspas duplas. E aqui dentro delas. Coloca o endereço da pasta compartilhada. Dessa forma. Dessa forma. Porém. Quando eu apertar enter. Essa pasta será montada como um drive mapeado. Mas tão logo reiniciar o computador. Ela será apagada. Esse drive mapeado será removido. Ou seja. Ele não será persistente. Se eu quiser que ele se torne persistente. Eu adiciono o argumento. Barra. Persistent. Dois pontos. Yes. Daí em seguida. Aperto enter. E pronto. A unidade Z. Que foi a letra escolhida automaticamente. Está conectada a. Esse endereço na rede. Se eu abrir o Windows Explorer. O drive foi mapeado corretamente. No caso. A pasta cursos e videoaulas. Certo? Daí aqui eu posso repetir o processo. Desconectar. Como eu persisti ela. Se eu desconectá-la. E reiniciar o computador. Ela vai aparecer aqui novamente. Já se eu quiser fazer o oposto. Configurá-la como não persistente. É o mesmo comando. Só que ao invés do yes. É o no. Beleza? Daí a unidade será montada novamente. Agora com uma outra letra. Já que se encontrava montada com a letra Z. Beleza? Aí se você quiser deletar um drive mapeado. É só digitar o seguinte comando. Net. Espaço use. Digita a letra da unidade. Eu vou deletar esse daqui com a letra Z. Dois pontos. Espaço. Barra. Delete. E pronto. Foi apagado. Beleza? Vou fazer o mesmo com a letra Z. Ops. Letra Y. E pronto. Já apaguei o drive mapeado. Tá bom? Então essas são formas de se trabalhar com drives mapeados. Pelo Windows Explorer. E também pelo CMD do Windows. Essas são basicamente todas as formas. Então por aqui eu vou terminando essa videoaula. E vejo vocês na próxima. E vejo vocês na próxima.